Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Então nesta manhã a Polícia Civil de Itapes realizou o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão. Na verdade foram três mandados em relação à investigação de crimes de abigiato. Com relação à prática desses crimes de abigiato, a gente não localizou nenhum produto que comprovasse essas ações. Mas na residência de Matheus Vieira Barbosa, no Arroio Teixeira, a gente conseguiu apreender uma arma calibre .32 e diversos cartuchos de variados calibres. No local também foi apreendido seis caixas contendo 3.120 maços de cigarro. Na verdade, esses maços de cigarro são oriundos do Paraguai. São produtos que não poderiam ter ingressado no país. Totalizando cerca de R$ 16 mil. Em razão disso, então, o Matheus Vieira Barbosa foi autuado em flagrante pelo crime de posse de arma de uso permitido. E também vai responder pelo crime de contrabando junto à Justiça Federal, em razão dos cigarros que foram apreendidos. Essa ação da manhã de hoje, então, foi mais uma atuação da Polícia Civil de Itapes, das polícias, na verdade, Polícia Civil, Brigada Militar, na atuação, então, contra os crimes aqui no nosso município. A gente tem atuado de forma bastante contundente, enfrentado a criminalidade, aí das mais diversas formas de criminalidade. Então, nos últimos tempos, a gente tem efetivado prisões de autores de homicídio, autores de roubo, latrocínio. Mas, independente da atuação em cima desses delitos, a gente também tem tido uma preocupação em cima de outros, como tráfico de drogas, como abgiato, maus tratos contra animais. Então, isso demonstra que a gente vem aí tentando, de uma forma bastante séria, bastante comprometida, combater a criminalidade do município em todas as frentes. O autuado pagou fiança de mil reais em razão da pena do crime e foi liberado. Mas ele, em que pese tenha sido liberado, continua, então, respondendo ao processo pela prática desses crimes.